Olha gente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo deu a largada oficial à campanha salarial 2019 nesse início de ano. A data base da categoria é em março e os trabalhadores pretendem debater a pauta de reivindicações na negociação com a administração local. Vamos ver o que diz sobre isso? Confira na tela aqui do nosso Balanço Geral. Trabalhar oito horas por dia e receber menos de um salário mínimo, essa é a realidade de muitos servidores municipais de Toledo. Descaso, é muito pouco, não dá para fazer nada, eu tenho duas filhas, tenho que se virar com as duas, aí tem que se redobrar, trabalhar, fazer uma extra em outro lugar, é bem complicado. Os motoristas que entregam a merenda escolar buscam por piso salarial. É uma reivindicação antiga que a gente tem, entre outros itens, o nosso piso salarial está defasado, porque a responsabilidade que a gente tem com o veículo oficial, isso nós não temos sendo valorizado. Alguns benefícios foram cortados para gerar economia. No entanto, seu Ademar, funcionário público há quase 10 anos, diz que a conta não fecha. A nossa reivindicação era em torno de R$ 680,00 que ele acrescentava. Então, nós somos em sete motoristas, vocês dariam uns R$ 4.000,00 e poucos reais. E em vez de pagar isso para nós, ele preferiu contratar terceiros que para o município estão custando mais de R$ 15.000,00. Além do salário baixo, os servidores precisam assumir a responsabilidade sobre os veículos da entrega. A responsabilidade é totalmente nossa. Se acontecer alguma coisa na rua, quem tem que arcar é a gente, né? A possibilidade de greve é real. De acordo com o sindicato, que representa aproximadamente 500 servidores, caso a Prefeitura não cumpra com o acordo firmado no ano passado, esses trabalhadores devem sim paralisar as atividades, o que vai gerar um efeito cascata, prejudicando serviços essenciais, como a distribuição da merenda e o bom andamento das escolas e semeis. A secretária-geral do Sertoledo dá detalhes do acordo firmado com a Prefeitura e faz um apelo em prol dos profissionais. Para ela, o município tem condições de pagar a conta, pois está abaixo do limite prudencial, que é de aproximadamente 51% das despesas. O ano passado, vários trabalhadores, várias categorias entraram em um atestado de greve, uma deliberação de assembleia, estado de greve no município, e só foi suspenso a greve devido o prefeito ter se comprometido, via documento, dizendo a esses trabalhadores, se acaso o limite prudencial baixasse, ele implantaria o piso mínimo municipal. Hoje o município não se encontra mais acima do limite, mais abaixo. Então, há sim as possíveis chances de valorização dos servidores neste momento. O que nós queremos é que o prefeito reconheça e valorize os servidores e garanta aos servidores o que é de direito deles. É isso que nós queremos.